CULTURA CULTURA Cultura, cultura me meteu louco Passas, 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 passas Passas, 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 passas Passas, 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 passas Passas, 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 passas 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 Ele vai me dar um pouco de pau E se essa música não tocar também não batere Culpado a DJ Dixie, DJ Kassi Ai meu Deus DJ Dixie, DJ Kassi Loco, louco, 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 louco Bossas, 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 Bossas Muito obrigado Mancimba Porque eu me inspiro a ti Mancimba vai se recuperar Ai meu Deus Xinguinha do gás Abraço o fã para o meu irmão Branquinho dos paianos da Rife Ai o puto armandão Ai o nalipi Ai o litro a mola deputado Ai o papel loco Ai meu Deus Papai te loquetou O empresário da dose culturista do município da Samba Ai o do palácio Essa, essa, essa vocês vão consumir Isto é o Xinguinha do gás Há muito tempo atrás da música batalhare Essa é a cultura Ai meu Deus Cultura, cultura Cultura me meteu loco Cultura, cultura Cultura, cultura Cultura me meteu loco Cultura me meteu loco Loco, 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 loco Bossas 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 Cultura da me mexer loco Para todos os taxistas Do município da Samba Odeia gola Multice de música Ai meu Deus Esse é o Kuduro Kuduro Ai Cês esqueceram a minha filha Jurema da Tome Bateu Ai o meu sobrinho muito swag Naquela posse E toma Que chute a bela Colégio Jusca Mabra Agradecimento bem forte Copa Se eu já estou a estudar Graças a vocês Ai Me transformar num homem Que chute a bela Muito obrigado Muito obrigado Kuduro 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 me meteu loco Kuduro 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 me meteu loco Kuduro me meteu loco Kuduro te meteu loco Kuduro 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 me meteu loco Kuduro me meteu loco Kuduro me meteu loco Kuduro me meteu loco Kuduro te meteu loco Kuduro Kuduro Kuduro, 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 Kuduro me meteu louco, Kuduro que meteu louco, Kuduro me meteu louco, 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 louco Bossas, 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 Bossas Essa música vai ter que tocar, já peguei nas panelas pretas, já fui ter conchado em um apetite Essa música vai tocar e vai tocar mesmo, vai tocar mesmo, aí Está bonito, sai dessa, na Biu Biu 46 Bossas, 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 Bossas T sailors,马, Dio,redictoria Bossas, 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 B Boys, Bossas Este é a música que vem na Bunco Não pode ter que tocar those juntos Opa, é a música que vai tocar, a música que vai tocar